Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos a mais uma escolha do dia hoje do cliente John, de Contagem, Minas Gerais, tá? Lembrando que ele pegou a máquina First Blog, que tá na descrição, e fez uma pequena alteração que foi na placa de vídeo. Vocês podem fazer o mesmo, acessando qualquer computador do site, trocando qualquer peça, aumentando memória, trocando HD, trocando a placa de vídeo, como foi o caso que ele fez. Então bora ver aí. O gabinete que ele pegou foi o PCS Fox, tá? Tem uma análise dele completa no nosso canal, quem quiser ver maiores detalhes. Ele vem com dois fãs, com um frontal com LED verde e um traseiro sem LED, tá? Combinetezinho bacana, com um custo de benefício muito legal aí. O processador é uma AMD FX 4300, vem com o Cooler Box da AMD, tá? O processador aí, tranquilinho. 4GB de memória, a gente escreveu de aos 2 anos de garantia na memória, ainda sobrou um slot livre na placa-mãe. A placa-mãe é uma 7.8 LMT S2 da Gigabyte, placa de vídeo uma GTX 750, nesse caso é o modelo da Gigabyte também, tá? Foi essa a troca que ele fez no PC, trocou a placa de vídeo. E a fonte, uma Cooler Master GX2 400W, comporta de boa configuração e 5 anos de garantia na fonte e garantia Brasil. HD de 500GB e gravador de CD e DVD não possui, tá, pessoal? Então, ficou uma máquina, vocês podem ver uma máquina bacana, tá? Tem uma máquina, digamos, de entrada, a montagem ficou o mais clean possível dentro do padrão que o gabinete e as peças comportam, tá? Ficou muito bacana, bem perfeitinho mesmo a montagem aí. Então, cara, uma dúvida bastante que o pessoal tem é, ah, eu posso pegar, que nem ele pegou essa máquina e botou 700, pegou o First Blood que tá na descrição e botou 750. Perdi o desconto? Não, tu não perde o desconto, tu vai apenas pagar a mais que foi a diferença da troca da placa de vídeo. Ou pagar a menos, né? Ou a menos, se tu botar uma placa inferior, tu vai pagar a menos. Então, tu não vai perder o desconto, ah, se não dar a peça, se é 50 reais, vai aumentar 300. Não, vai aumentar somente os 50 reais que é a diferença de uma pra outra ou diminuir. Não acontece uma mágica. Mas os computadores não são tabelados, né? É isso. O valor das peças é fixo, então tu pode fazer o que você quiser. Tu pode alterar qualquer computador no site, tá? A seleção do site, pega qualquer computador e altera o teu agrado e desejo. Quero agradecer ao John pela preferência de ter comprado o computador gamer na ShipArt, né? Muito obrigado, John. E quem assistiu o vídeo até o final também não esquece de deixar seu like. E lembrando, todas as máquinas saem da loja montada, tá testadas ao extremo. Então, pra chegar na tua casa, é só tu ligar, instalar teus jogos e se divertir. Todas as caixas e acessórios são enviadas juntos. E os drivers, John? E os drivers totalmente atualizados. Só da placa de vídeo? Não, todos. Áudio, rede, tudo. Bios, tudo. Vai tudo atualizado, tudo prontinho pra ti. É só chegar, ligar e instalar teus jogos e se divertir. Então, muito obrigado a todos. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu, foi. Valeu, foi.